O trailer a seguir tem classificação H de Honesto, de mais uma desenvolvedora consumida pelo mercenarismo desenfreado da Electronic Arts. Vem o reboot da série que foi projetado para separar nerds nostálgicos do seu dinheiro suado, Star Wars Battlefront. Prepare-se para a renderização do universo de Star Wars mais detalhada dos games, e mergulhe nos ambientes e efeitos sonoros da trilogia original, se sentindo realmente parte das batalhas clássicas de Star Wars. Até essa ilusão sumir quando você explodiu Luke Skywalker com uma bazuca. Que se dane a história oficial! Diminua as expectativas pelo reboot da série que jogou fora o que você amava do jogo original, como batalhas espaciais, diferentes classes, conquista galáctica, e uma campanha single player de verdade. Jogando tudo isso fora para fazer um Battlefield com skin de Star Wars. Mas quem liga? Você pode ser um Stormtrooper, cara! Yeah! Pew, 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 pew! Una-se a batalhas icônicas dos filmes como um Soldado Imperial ou da Aliança Rebelde, e sinta na pele como é ser um figurante dos filmes de Star Wars, constantemente correndo e sendo baleado na hora, e se tornando um dos seis heróis, e vestindo os mantos dos mestres Jedi Loki e Vader, cujas lutas de sabre de luz parecem mais de dois bonequinhos se batendo. Voe por aí como o caçador de recompensas Boba Fett, atire nas coisas mais forte com Han ou Leia, e deixe todos chocados com o mal velhinho Imperador Palpatine. Ah, a forma que ele se move é perturbadora. Pera, ele acabou de mandar um Psycho Crusher? Prepare-se para se desapontar com a falta de single player, já que Battlefront te mostra gameplay único o suficiente para imaginar como uma campanha de Star Wars seria na nova geração, antes de te jogar numa série de partidas terríveis de atacar objetivos. Nunca teremos outro jogo de Cavaleiro Jedi, né? Entre online para a verdadeira experiência Battlefront, e escolha entre nove modos diferentes, uns quatro até que são bons. Depois entre na batalha em um de vários mapas, onde você disputa o controle de objetivos, leva tiro nas costas sempre, nasce levando tiro na cara, e pega power-ups que te transformam em uma navinha, até você explodir 12 segundos depois. Vamos ver se passamos por esses campers de navinha. A X-Wing era minha, seu babaca! Customize seu arsenal com um sistema de mãos, com uma ampla variedade de armas laser do filme que parecem todas iguais, e ative sua carta armadilha usando habilidades para ter vantagem sobre os inimigos. E dê rage quando descobrir que as coisas boas estão travadas no sistema de progressão mais lento do mundo, até você descobrir que sem isso o jogo teria três horas de conteúdo. Mas ó, pelo menos tem uns emotes, né? Profiste espacial! Então alimente sua nostalgia e Star Wars o quanto puder, até você devolver o jogo para a locadora. Ou se você foi louco de comprar, prepare-se para sacar a carteira mais uma vez. Porque com a EA, não está no jogo, está nas várias DLCs posteriores. Comente dicas seguido de sua frase que ela poderá ser narrada com essa voz super maneira. Eu estou com a força, e a força está comigo. É mais de oito mil! President Evil! Você destruiu o meu ovo! Minha vingança acaba aqui.